Nós estamos aqui no estúdio com o delegado-geral, Riedel Batista. Boa tarde, delegado. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Aline. Boa tarde. Bom, primeiro eu queria esclarecer essa questão desse outro exame. Eles falam que ainda faltava um exame para que definisse se ele tem ou não a leucemia, que é mielograma. Esse exame saiu, delegado? Bem, Amadeu, na própria sexta-feira, como teve essa descoberta dessa fraude na sexta-feira, nós já conseguimos esse laudo do mielograma. E o laudo do mielograma é bem claro, da normal, para a leucemia. Então está descartada a possibilidade... Então leucemia ele não tem, que é o que ele estava alegando, inclusive, fraudando um laudo. Isso, a leucemia está descartada. A polícia civil não descarta a possibilidade de ele estar doente, de uma outra doença. Porque a própria Gorete informou na matéria dela que durante a entrevista e a conversa que ela teve com o Zacarias e com o irmão dele, o Zacarias, em determinado momento, cuspiu sangue. Isso. Algum tipo de problema, de perturbação ou doença, ele tem. Mas não é a leucemia. Isso, não é a leucemia. Ele pode estar doente de uma outra doença, ele precisa, na verdade, fazer outros exames na rede pública de saúde, particular, para que constate a real doença dele, na verdade. Ele chegou a arrecadar 23 mil reais, confirma esse número? É. Está na conta, né? Foi depositado esse valor, é isso? Isso, no sábado mesmo, nós conseguimos apreender 4.950 reais, em espécie, na casa dele. Que ele tinha sacado ou alguém que levou para depositar lá, para entregar em mãos? Não, esse valor de 4.900 ele tinha sacado. Ah, ele já tinha sacado desta conta? Já tinha sacado. E ele tinha mil reais que ele confessou que ele gastou esse dinheiro que ele recebeu em mãos, esse dinheiro. Do dinheiro que ele recebeu em mãos, ele gastou? Não explicou com o quê? Não, não colocou, não colocou essa situação. Como é que as pessoas vão receber, vão ser ressarcidas, delegado? A conta bancária, aproximadamente, deve ter em torno de 23 mil reais. Então, as pessoas que estão comparecendo na delegacia geral, estão colocando diversos valores que foram doados, comprovando com o distrito bancário, com transferência bancária. As pessoas que depositaram 100 reais, 200, 5 mil reais, 2 mil reais. Então, essas pessoas, nós estamos fazendo primeiro um cadastramento delas, com depoimento, boletim de ocorrência, e vendo o montante que essas pessoas dispendiaram nessa campanha. E, posteriormente, nós vamos ver o volume de recursos que nós vamos conseguir bloquear e arrecadar, e, possivelmente, nós vamos enviar esses valores à justiça, porque nós não sabemos realmente quanto ele gastou. Então, seria até temerário devolver para algumas pessoas e outras não receberem. Então, será encaminhado ao Poder Judiciário, para que no Poder Judiciário... Então, quem depositou tem que pedir à justiça esse ressarcimento? Isso. Faz um pedido de restituição ao Poder Judiciário, esse dinheiro é depositado em uma conta judicial, e a justiça vai deliberar de acordo com cada comprovação de cada valor depositado. Em tese, ele vai responder pelo quê, delegado? Olha, Amadeu, o crime de estelionato, que foi essa campanha fraudulenta em relação a ele, o crime de falsificação de documento público, que foi um documento que ele falsificou, ele confessou a confecção de um documento do órgão público, do EMOP, do caso, o crime de falsidade ideológica, também, que ele fez uma assinatura falsa de uma profissional de saúde. Além de ter colocado um CRM errado.